E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, olha só quem voltou nesse canal, vocês me pediram bastante, até mandaram e-mail pra mim tentar ressuscitar várias situações, inclusive teve um que me pediu pra ressuscitar, aquela mulher que tá no fundo do mar mano, presa ali por um... um concreto, mas em breve eu vou fazer esse vídeo, tá? Talvez mais lá pro final do ano eu faça esse vídeo que eu, talvez eu tenha que viajar aí, aí eu já deixo programado, beleza? Então se você quiser me ajudar aí nessa viagem e me dar sugestões aí pra mim gravar vídeos, fique à vontade. Bom galera, estamos aqui com o paramédico loucão, nós já fomos ressuscitar o morto da mina, fomos ressuscitar, se eu não me engano... Ó, esse aí não funciona, esse aí é fraquinho, esse aí é fraquinho, vocês vão ver. Tentamos ressuscitar o Johnny Klebisch, Klebisch, e tentamos ressuscitar os personagens ali, o Brad, no início do jogo, ó. Vai ver que eles não vão fazer nada, ó. Ó. São tudo fraquinho, tudo fraquinho, vai. É assim, meu irmão, que faz o trabalho, ó. 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 Desse jeito aqui, ó. O quê? Ah, moleque. Bom galera, não... Ixi, o cara tá pingando sangue, mano, olha lá. Precisa ir no médico, mano, entra aqui. Não sei se vocês lembram, galera, mas tem uma missão que aparece aqueles agentes do FIB. E o agente Sanchez, ele toma um tiro na cabeça que acaba estourando os miolos dele, mano. Tipo, a cena é bem forte. Inclusive o GTA V, ele tem umas mortes bizarras, mano. Simplesmente bizarras. Se você quiser que eu traga um vídeo aí, pegando todas as mortes, mais 18 aí, eu posso trazer aqui pra vocês. O problema é que o YouTube sempre censura esses vídeos. Não importa se é jogo. Hoje mais cedo eu trouxe o vídeo do Nicole Bellic e eu tive que mudar tipo o pro zero. Porque senão os caras já iam censurar o meu vídeo. E uma coisa assim que só eu tô falando de uma parada, não parece nem... Tem nem violência no vídeo, tá ligado? É, infelizmente é assim. Bom, a gente vai pra essa missão e vamos tentar ressuscitar lá o agente Sanchez, beleza? Então, vamos iniciar aqui e bora fazer o nosso trabalho aqui, beleza? Esse médico aqui já ressuscitou até a gente carbonizada, quebrada no meio. A gente faz tudo aqui, mano. Bora lá. Bom, pessoal. Ó, estamos aqui na missão. É uma missão lá pro final do jogo, né? Eu não sei se vocês lembram disso aqui, mas... A morte do agente Sanchez é bem bizarra, mano. É bem forte mesmo. Então, se você é menos 18, sai da sala, porque... Esse é o cara. Esse é o cara. E aquele ali, ó. Ele era um corruptão também aí, né? Os esquemas aí do Michael. Eles já estão numa situação aí que ninguém tá se entendendo mais nada. E vamos ver aí se a gente consegue ressuscitar. Deixa eu tirar esse negócio aqui do lado, velho, que tá atrapalhando aqui. Aí, beleza. Tirei. Só pra ver se o nome dele é Sanchez mesmo. Se eu não me engano, o nome dele é Sanchez. Beleza. É, o Steve e o Sanchez. Tá certo. E o Steve, ele quer acabar com o Trevor, mano. Vamos lá. Abaixo de suas armas, vamos conversar. É, mano. Se envolver com polícia... Os caras corruptos, é... E agora você quer que eu peguei o seu messo de novo, certo? Antes de eu terminar com o topo do oceano. Bom dia, boa sorte com isso. Com a morte de sua arma. Chegou mais os caras. A morte dele é bizarra, mano. Na moral. Chegou a SWAT. Não sei se é SWAT que chama no GTA 5. Olha lá. Nossa, eu não quero nem ver. Fecha os olhos, galera. Cara, a morte dele é muito bizarra, mano. A Hotstar, ela não economiza, velho. Em questão disso, velho. Ela pega pesado mesmo. Caraca, mano. Não é à toa que a morte do Michael é bizarra, né? Olha lá. Nossa, velho. Caraca, galera. Ele tá aqui, ó. Bom, galera, o negócio é o seguinte. A gente vai chamar o nosso paramédico pra tentar ressuscitar esse sujeito que, infelizmente, levou um balaço e tá morto, mano. Bom, pessoal. Galera, o nosso paramédico tá ali. Então vamos colocar ele aqui pra trabalhar. Beleza. Muito bem. O Michael vai resolver os problemas deles aí com a polícia. E a gente vai resolver o nosso problema aqui. Deixa eu tirar essa arma da mão. Deixa eu ver aqui. Eu só preciso tirar essa arma da mão, mano. Não sei por que os caras estão atirando em mim. Aí, beleza. Tiramos a arma da mão. Bora tentar colocar esse cara de pé. Ó, galera, só pra você ter noção, mano. Isso aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ó. Olha isso aqui, velho. Onde o tiro pegou. Caraca, mano. Nem uma vez você mata alguém e fica assim, tá ligado? Olha aí, cara. Massa cefálica ali. Ai, caraca. Vamos botar ele de pé. Será que ele vai ressuscitar? Será que ele vai ressuscitar? Meu Deus do céu! Olha isso, cara! Olha a cabeça do cara, mano. Pra onde que ele vai? Pra onde que ele vai? Não, 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 não. Os caras estão querendo me matar. Ah, mataram o cara de novo, velho. Aí é sacanagem. Vou colocar a vida infinita aqui que a polícia tá me lascando aqui, mano. Eu coloco o cara de pé e olha o que os caras fazem. Bota ele pra dormir de novo. Peraí, vamos ressuscitar. Aí, vambora, vambora. Vou levar ele pro hospital, galera, que a gente vai ter que fazer uma plástica ali na cabeça dele. Bora lá, galera. Levar ele pro hospital. Vem comigo, vem comigo. Sai fora. Ah, o cara morreu de novo, mano. Aí não dá, velho. Aí não dá. Vai, levanta. Boa. Caraca, tá difícil, hein, irmão. Aí, 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 aí. Bora lá, vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui porque os caras estão... Estão numa treta sinistra aí. Galera, conseguimos, sim, ressuscitar os soldados Sanches aí. Bom, pessoal, como vocês estão vendo, olha só. Estamos retirando aqui os soldados Sanches dessa treta. Eita, não é pra cá. Eu errei, mano. Peraí, peraí. Só sei que o pau tá quebrando ali. E a gente fez um trabalho aqui da sociedade, mano. Galera, vamos ressuscitar mais pessoas. Infelizmente, o Johnny Klebich. 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 Acho que é Klebich. Não foi possível. Não sei por que. Aí. Caraca, mano. O pau tá deixando a missão. Olha ele lá dentro, lá, ó. Eu vou levar ele no hospital ali pra ele se medicar, né, mano. Poxa, não dá pra ficar com a cabeça aberta assim. Ai, cara. Esses mods são demais, mano. Na moral, tipo... A gente vinha com os vídeos tentando salvar as pessoas e agora a gente tá salvando. Conseguindo salvar algumas pessoas aí. Ficaria legal se tentasse salvar a Molly, né, depois que ela foi triturada lá. Aí ficava meio difícil. Ficaria só um pedacinho de carne. Mas é isso aí. Vê se eu consigo... Onde eu vou no hospital aqui? Tá aí, ó. Chegando no hospital. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ver se ele tá bem aqui. Se gostou, já sabe. Clica no gostei. Compartilha. Inscreve no canal. Olha isso, cara. Olha... Mano, olha a cara dele, véi. Pera aí. Caralho, mano. Mano, caraca, galera. Que troço bizarro, véi. Olha onde o tiro pegou, mano. Mano, que negócio bizarro, véi. Na moral, olha isso. Caraca, cara. Olha esse tiro, mano. Véio, o tiro pegou no olho, véi. Ele tá... Ele tá passando... Ele tá passando mal, será? Será que eu consigo pegar um celular aqui? Deixa eu ver. Caraca, o tiro pegou no olho, véi. Olha lá onde a bala entrou. Olha a cara dele. Caraca, galera. Que negócio... Cara, que negócio sinistro, mano. Olha ele segurando o celular. Que negócio sinistro. Bom, vou ficando por aqui. Se gostou, clica no gostei. Compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até uma próxima. Que isso, cara. E fui!